Outro nome não existe Como o nome de Jesus Ele a glória é dos anjos Dos cristãos fiéis a luz Jesus, Jesus Não há nome mais amável Jesus, Jesus Nome santo e venerável Outro nome não existe Quando aflito o coração Nem encontro segurança Mas amor, consolação Jesus, Jesus Não há nome mais amável Jesus, Jesus Nome santo e venerável Sempre abrigo esta esperança Quando Cristo aqui voltar Quero ver seu lindo rosto E o vivo a me chamar Jesus, Jesus Não há nome mais amável Jesus, Jesus Nome santo e venerável Amém 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 Obrigado.